E olha só, telespectador, as buscas pelo monomotor que desapareceu aqui no litoral do estado continuam. Acompanhe. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas pelo avião desaparecido na Serra do Mar. Na manhã desta quarta-feira, nossa equipe de reportagem voltou ao ponto onde foi montado o QG das equipes de buscas. O trabalho de buscas continua ainda nesta quarta-feira. É o terceiro dia de buscas ao avião desaparecido, que saiu da cidade de Umarama, no noroeste do estado do Paraná, e tinha como destino a cidade de Paranaguá, o avião que desapareceu na manhã da última segunda-feira. As equipes do Corpo de Bombeiros ainda continuam concentrando todas as buscas na região de Divisa, entre o município de Morretes e Guaratuba, próximo também à região conhecida como Estrada da Limeira. Aqui neste local, no quilômetro 23, é onde as equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar e outras pessoas envolvidas nessas buscas montaram um QG. É daqui que as equipes partem, ainda na manhã desta quarta-feira, para iniciar as buscas. Logo pela manhã, as equipes participaram de uma reunião, que determinou o local onde cada equipe iria atuar. As equipes do BPMO utilizaram um drone para realizar a varredura no local. As aeronaves da Força Aérea Brasileira e helicóptero da Polícia Militar continuaram os trabalhos. Vamos, inclusive, agora para o touch da TVCI mostrar o trajeto que o avião da FAB, que desde a segunda-feira está sendo utilizado para poder auxiliar nos resgastes, para poder ajudar a encontrar esse avião desaparecido, o trajeto que o avião da FAB fez ontem. É possível perceber que ele amplia, num primeiro momento, o trajeto para poder tentar encontrar esse avião numa área muito mais extensa. Lembrando que, assim, você está vendo aqui, pequenininho desse jeito, parece fácil, parece simples, mas é quase como encontrar uma agulha no palheiro, tá? É um trabalho muito difícil. E aí você também nota que aqui, ó, bem nessa região aqui, o avião deu várias voltas. Permaneceu um bom tempo aqui, sobrevoando essa área aqui do litoral do estado, a uma altitude relativamente baixa, exatamente para tentar encontrar os destroços do avião, ou encontrar o avião inteiro, ou encontrar algum rastro dessa aeronave que segue desaparecida aqui no litoral paranaense. Então, veja que mesmo com o apoio do avião da FAB e de profissionais altamente qualificados, além, é claro, da atuação do Corpo de Bombeiros, também profissionais altamente qualificados para poder realizar resgates e encontrar pessoas perdidas na mata, a gente ainda não tem paradeiro do avião, né, da aeronave, nem dos três passageiros dessa aeronave, né? E lembrando também, essa é uma região que não só é de difícil acesso, como não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. Então, talvez, essas pessoas estejam bem aguardando resgate, mas não conseguem se comunicar com ninguém. Enfim, de fato, é um trabalho muito difícil, é um trabalho muito minucioso, né? Mesmo com todos os esforços, ainda não foi possível encontrar essa aeronave. E os trabalhos continuam, né? Nessa quinta-feira não será diferente. Nessa quinta-feira, muitas pessoas, muitos profissionais irão atuar para poder encontrar essas pessoas que estavam no avião e seguem desaparecidas. Entenda por sinal de telefones. Um segundo efeito.